Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o nosso desafio em Factory Town. Eu finalizei aqui a parte do esqueleto do aspiral aqui de descida aqui, tá? Eu coloquei uma mão francesa para cada viradinha aqui, para simular um apoio, tá vendo aqui? Para simular um apoio em cada uma das descidas, em todas eu fiz, tá? Para não ficar meio boiando aí, né? Só que acabou minhas pedras, eu estou com 27 pedras só. Eu fiz uma alteraçãozinha aqui, eu coloquei para puxar madeira aqui pela lateral aqui, para poder ir produzindo o remédio, né? E aí aqui só tem uma árvore só e aí está produzindo o remédio e sai remédio e suco aqui e tem uma carroça ali embaixo entregando o suco também, ó. Então eu estou com 1.7k de moeda que foi o tempo que ficou aqui, né? Inclusive eu fiz algumas pesquisas nesse meio tempo e estou fazendo agora purificação de mana. Vai demorar bastante, né? Nesse passo que está aqui vai demorar bastante. Uma alteração, uma alteração não, um upgrade que foi feito no jogo aí, tá? É que agora os celeiros podem ser atualizados, tá? Então agora os celeiros eles podem aumentar e cada vez que você clica ali no aumentar, os celeiros aumentam em 200 sua capacidade. Então esse celeiro aqui, por exemplo, está no nível 1, cabe 200 itens, tá? Eu vou aumentar ele aqui uma vez, tá? Agora ele cabe 400. Vou aumentar mais uma vez, agora ele cabe 600. Vou aumentar mais uma vez, agora ele cabe 800, tá? Então aqui dentro agora cabe 800 e cada um que eu aumento, ele aumenta em 50 cada um dos armazenadores aqui, né? Então atualmente aqui está cabendo 200 em cada um, tá? Se eu aumentar mais uma vez, acabei 250 e assim vai. Não sei qual que é o limite, ainda não testei. O que mais? Aqui está produzindo pedra, eu tenho só mais esse de pedra aqui, tá? Acabou minha pedra aqui, eu gastei praticamente toda minha pedra nessa brincadeira aqui. Por isso que eu tenho 800 de madeira armazenada agora, tá? Porque eu subi o nível desse celeiro aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele tem 800 de madeira aqui guardado. E eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento aqui, pra eu não me enrolar de vez, é começar a comprar os terrenos em volta, pra ver o que eu tenho disponível em volta aqui. Então eu vou comprar esse terreno aqui, ó, que é a maior ilha que eu tenho disponível aqui em volta aqui do... da minha área aqui de construção, pra ver o que tem lá, tá? Pra eu não ficar perdendo muito... é... muitos recursos indo pra um lugar onde talvez eu conseguiria mais coisa em outro canto. Então eu vou comprar essa ilha aqui. Olha lá, pedra. Onde saiu o... É, que beleza, hein? O templo de fogo. Ok, tá bom. Dá pra... dá pra carregar ele mesmo ali dentro, tá? Dá pra carregar ele com... com as esteiras entrando ali por ele. Tá, aqui tem pedra e ferro, tem pedra de fogo aqui, tá? Pode ser que seja útil pra gente, tá perto dele ali. Não sei se a gente vai conseguir chegar ali no desafio. É... deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu comprar aqui que possa me ajudar. É, aqui tá meio longe, né? Aqui também não tá legal pra visualizar. Aqui também não tá muito bom. Aqui tá longe. Eu acho que aquele ponto ali era o ponto melhor que eu tinha pra... pra visualizar. Agora... deixa eu ver. Eu tenho uma bela de uma reserva de pedra ali, né? Eu tenho agora uma reserva de pedra aqui, onde eu acabei de comprar. Deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer. Talvez uma... uma ponte daquelas de... de trilho, de carregar minérios, sabe? Mas de baixo pra cima, uma linha... Porque se for de linha reta... Não sei se vai ficar legal. Tá, minha economia ela tá ok. Ela não tá boa, mas ela tá ok. Tá, eu tô produzindo moeda azul, tô pesquisando ali. Já fiz a maioria das pesquisas já de moeda azul. Tá, eu acho que eu vou aumentar o nível desse celeiro aqui pra conseguir armazenar mais. Ó, acabou minha pedra. Minha pedra não, meu tijolo, né? Eles tão levando a pedra... Não, mano, não é pra levar pra ir não. A pedra é aqui, ó. Vou movimentar isso aqui pra cá. Mais perto aqui dessa pedra aqui. Movimentar o celeiro aqui também. Pra cá. Aí, beleza. Eu vou colocar eles pra pegar a pedra daqui agora. Olha o outro. Também fazendo besteira. Aí. Voltar a produzir pedra. Eu tenho 606 pedra bruta, né? Pedra... Tijolo. Acabou mesmo, meu tijolo. Acabou tudo. Aqui tá longe, né? Pra chegar até lá agora, no momento, eu terei que construir... Pelo menos... Uma ponte e outra aqui. Mas essa aqui seria bem facinho de fazer, né? Mas seria uma ponte gigante aqui. E eu não tô muito nessa pegada de gastar recurso agora com isso, tá? Eu tenho bastante madeira. Eu tenho uma produção incessante de madeira. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou focar aqui... Nas moedas vermelhas através dos peixes. Porém, qual que é a minha ideia? A minha ideia aqui é fazer as casas aqui embaixo no estilo de palafita. Então, eu acho que essa altura aqui, ó... Não é uma boa altura. Essa altura aqui tá muito perto da água. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar... Eu acho que dessa altura aqui, ó... Acho que essa altura aqui ficou perfeita. Pra poder puxar. Tá? Qual que vai ser a regra aí que eu vou respeitar? Eu vou respeitar a regra dos quatro blocos, né? Tá? E aqui são pilares de madeira que eu vou usar agora. Então, aqui embaixo aqui... Seria... Deixa eu ver. Daqui pra cá... Seria... Ali tem um, dois, três, quatro... Cinco. O terreno é inclinado, então não põe pilar, tá? Mas dá pra pôr a... O andame. Tá? Então dá pra pôr o andame lá no primeiro bloco lá embaixo. Pra poder... Segurar o pilar. Então, aqui é um... Dois, três, quatro. Vai ser aqui, ó. Então... Aqui vai ser o primeiro pilar. Então, vamos continuar nesse esquema. Então, é um... Dois, três, quatro. Aí é no quinto, né? Um, dois, três, quatro. Aí é no quinto. É, ali não vai ficar legal porque aí eu vou passar por cima dos... Mas os barcos vão conseguir passar por baixo, né? A altura aqui ficou o suficiente pros barcos conseguirem se movimentar pela parte de baixo. Então, vai ser uma palafita aí revolucionária. Deixa eu ver aqui, então. Então, é um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou ir até aquele... Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais um pouquinho aqui. Não consigo poupar o pilar. 1, 2, 3, 4. Aí, beleza. Tá certo? Tá certo. 5 aqui. 5 aqui. Agora é só ir pegando as intersecções. 5 aqui. Dá 5. Uma intersecção desse com esse aqui. Este aqui. Aqui. É bom que vai simular que as pedras aqui são estruturas mesmo que estão segurando as palafitas. Lembrando que palafitas... São casas que ficam sob a água. Pendurada em madeira. É exatamente isso. Aqui eu vou usar andame. Eu não vou usar o arco não. Vou usar andame. É, tem uma mais aqui. Aí. Eu acho que é até aqui, não é? Não. É até aqui. Certo? Pilarzinho. Isso é uma palafita. Aqui já tá na altura. E aqui... Tem que colocar aqui alguma coisa aqui pra poder colocar o pilar em cima. Tá certo isso? Tá ótimo. Tá vendo? Aqui fica apoiado na própria pedra. Tá certinho. E beleza. Agora eu vou fazer essa parte inteira aqui. Pelo menos por enquanto. Tá? Aí sobrou um espaço embaixo. Acho que os barquinhos vão conseguir passar aqui por baixo. Então... Acho que vai ficar bem bacana isso aqui. Tá? Então já que eu vou partir dessa altura aqui. Então isso aqui eu não vou usar. Essa parte aqui eu vou retirar. Eu tirei um bloco de pedra aqui a mais aqui sem querer. Não consigo pôr. Ah não. Beleza. Aí. Ótimo. Então beleza. Agora eu vou fechar essa área aqui. Beleza. Eu acho que aqui é o início, né? Deixa eu colocar aqui uma estrutura aqui nessa parte, ó. E aqui. Pra eu travar a entrada aqui, né? Senão vai ficar meio estranho. Eu acho que eu não deveria ter removido essa estrutura aqui, ó. Que tinha a lateral aqui que poderia servir como o pier de entrada. Eu acho que eu vou ter que refazer. Vou colocar isso aqui. Aí, ó. Perfeito. Agora eu preciso de pedra, né, mano? De pedra. Fechar isso aqui com madeira vai ficar muito escroto. Tá. Fora pedra, o que mais que eu preciso? Eu preciso começar a produzir aqui o material pra fazer as linhas férreas. Aqui eles estão produzindo pedra. Então eu já pesquisei a parte de maquinaria. Eu tenho... Já tô acumulando ali. Ó, já posso aumentar o nível aqui. Posso aumentar de novo. Beleza. Agora cabe 800 placas de ferro aqui. Deixa eu ver aqui. Edifícios. Não, 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 não. Eu preciso de placa de madeira reforçada. Eu tenho muita placa de madeira. Quer dizer, agora eu já não tenho mais tanta, né? Infelizmente. Mas eu tenho aqui, ó. Ela tá aqui, minha placa de madeira. Eu preciso juntar essa produção com uma produção de prego. Né? Porque é na oficina que é feito. Então eu vou fazer aqui um sistema aqui. Deixa eu ver se eu meto uma oficina aqui nesse meio aqui. Cadê a oficina? Aqui, vamos botar esses carrinhos pra trabalhar, mano. Aqui, precisa de dois lingotes. Dois lingotes. Tô jogando muito Satisfactor. Duas placas de ferro. Quatro pregos. E uma tábua. Rapaz, precisa de quatro pregos. É bastante prego, né? Deixa eu marcar aqui, então. Que eu quero placa reforçada. E essa placa vai ser armazenada aqui. Certo? Vamos virar isso aqui pro lado. Eu não preciso ficar... Pronto. Já vai direto pra cá as placas reforçadas. Então aqui, eu vou colocar um carrinho. Agora os carrinhos vão trabalhar, hein? Ou não. Eu posso fazer isso aqui com esteiras por cima. É que se eu começar a gastar esteira agora, mano. Vai ser uma beleza, né? Mas eu preciso usar lingote pra produzir... Eu preciso de outra forja. De outra forja. Que ela vai ficar aqui nessa posição. E ela vai produzir prego. Certo? Eu já tenho mina, tá? Disponível. Mas eu não tenho como construir a mina. Porque pra construir a mina, eu preciso de muita coisa. Né? 50 placas de madeira reforçada e 50 linha férrea. Então, pra mim, no momento, construir uma mina é impossível. Tá? Então eu vou colocar mais gente pra trabalhar. Trabalhadores. Vou colocar esse povo pra trabalhar agora, pra valer. Inclusive pra pegar pedra aqui, ó. Vamos trazer pedra pra cá. Vamos botar esse povo pra trabalhar. Aí tem caminho ali, eles conseguem passar. Beleza. E esses aqui... Também vão pegar pedra. Preciso tirar essa pedra do caminho. E eu não posso remover recurso. Então, vamos colocar esse povinho aqui pra... Pra se mexer. Tá. Ali é a minha saída pra cá. Então... Vamos trabalhar aqui com... Pelo chão primeiro. Por aqui. Ih, caramba. Pior que saiu... Pior que saiu... Porcaria da estrada junto. Aqui vai entrar pra produção de prego. Certo? Pra eu fazer isso aqui da maneira correta... Tem como fazer isso aqui dessa distância? Não tem, mano. Dessa distância aqui não tem como. Tem que ser aqui, ó. Pra cá. Aí, aqui eu consigo. Aquele esqueminha lá que eu já ensinei pra vocês. Dois pilar. Se tem alguém falando comigo aqui. Isso não é hora não. Depois fala. Aí, beleza. Dois pilarzinho. Né? Já faz a esteira. Opa. Faltou o andaime. O andaimezinho. Ou o arco, tá? Nessa situação aqui é melhor pôr o arco. Você fica com mais área embaixo, né? Pra poder passar. E... Puxa direto. Será que eu consigo fazer com dois? Só se é que passa por baixo. Um arco só. Testar. Acho que passa, hein? Vamos ver se passa. Ixi, passa bonito. Beleza. Aqui agora eu consigo fazer a entrega de... De nada. Porque não é aqui, mano. Fiz besteira. Eu vou passar isso aqui pra cá agora. Passar isso aqui pra cá. E a oficina pra cá. Porque a entrega é na oficina. E o celeiro vem pra cá. Isso aqui eu não preciso. Porque eu posso construir direto. Certo? Essa estradinha aqui, eu vou tirar ela daqui. Vou passar ela pra cá. Isso aqui tá entregando carvão. Então, agora eu vou criar outra estrada aqui. Será que eu vou ter pedra pra isso? Vou ter pedra. Outra estrada aqui atrás. E ela vai ter um carrinho. Eu não tenho roda mais. Por quê, mano? Por que acabou minhas rodinhas? Eu tirei a oficina daqui. Ah, eu tô produzindo roda aqui sem parar pra... Quem é que tá produzindo roda aqui, mano? É aqui mesmo. É esse mesmo local aqui que produz a roda e... Caramba. Bom, as tábuas tem que chegar lá, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui tem que chegar a tábua. Não tem jeito. Vou dar um upgrade nesse armazém. Esse é o das tábuas. Esse é da... Não vou aumentar o nível dele agora, não. Aqui saem as esteiras. Eu tenho 200 no momento. Aqui entra pra fazer pano. Também tenho o suficiente no momento. Eu poderia já fazer uma esteira pra entregar esses panos. Mas eu vou passar as casas lá pra baixo. Vou passar as casas lá pra baixo. Eu vou liberar espaço aqui, ó. Eu poderia, inclusive, fazer isso agora, né? Fazer isso agora. Eu preciso de recursos. Preciso de espaço, né? E aí eu vou ter que mudar toda essa estrutura aqui de entrega de materiais, hein? Não tem jeito. Eu vou ter que fazer isso aqui na base do... Dos carrinhos de entrega. Eu quero fazer um... Uma linha ferre aqui. E ela vai dar a volta. Vai subir dando a volta aqui, ó. No caso aqui, nessa parte aqui, só pra entregar maçã. E... E pera. Tá, beleza. Aqui tem que chegar os lingotes. Então... Será que vale a pena eu produzir aqui também, mano? Porque eu não sei se vai valer a pena eu... Vou travar aqui essa passagem aqui, mano. Vai zoar tudo. Eu queria trazer pra essa forja aqui. Será que tem mais ferro aqui? Eu vou comprar esse terreno aqui, ó. Tem, tem. Tupido de ferro aqui. Tem muito ferro aqui nessa parte aqui. Isso é bom. Vai ajudar, gente. Mas... Eu queria pôr uma calha aqui, mano. Pra entregar o ferro direto nessa forja aqui. Tá, vamos... Aumentar a velocidade dessa forja. E... Ih, aqui eu tenho um cara preso aqui, né? Eu vou entregar pra cá direto. Tudo que produzir. Ele pega mais rápido do que... Ele sai. Mais alto. Com o agarrador aqui. Beleza. Então aqui eu vou produzir prego também. Vai demorar um pouco mais, mas não tem jeito, mano. Tá, ali ficou ruim agora. Então aqui... Eu vou precisar de ter duas saídas, né? Pra ter a entrega certa lá, eu vou precisar de duas saídas. Então eu vou copiar isso aqui. Não consigo copiar. Ok. Um desse. Um arco. A esteira. Subindo. Se eu colocar aqui... O que tem que vir aqui? Prego e placa de ferro. Eu tenho que produzir muitas dessas placas de madeira reforçada. Eu vou precisar de muitas. Eu vou colocar aqui primeiro. Essa porcaria aqui. Eu preciso que entregue... Pra cá. Agarrador. E isso. E isso. Muito bom. As rodas. É isso aí. Só que eu preciso filtrar aqui agora. Se não, ele vai entregar tudo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Filtrar. Só as rodas por enquanto. Porque eu vou precisar fazer várias... Várias carroças. Beleza. Agora dá pra fazer a carroça. Uma carroça. Que ela vai pegar... A madeira daqui. E vai entregar aqui. Nessa oficina. Certo? Eu poderia colocar um reflorestador aqui. Poderia, mano. Mas aí... Ia perder o sentido da... Da minha base, né? Que é tipo... Pra fazer as entregas de maneira orgânica. Tipo... Eu não quero ficar atravessando esteiras. De um lado pro outro. De uma maneira maluca. Quero que seja um pouco mais orgânica. Essa base aqui. Então esse arrumador aqui... Um arrumador ou um impulsor? Eu vou colocar um impulsor aqui. Vou colocar um impulsor aqui. Vamos ver se vai dar certo. Esse impulsor aqui vai puxar pra cá. Somente pregos. Certo? E o que não for prego vai subir. Vamos pôr o agarrador. Vamos testar. Não, não vai dar certo. Porque primeiro vai puxar todas as placas. Pra depois puxar o prego. Não vai dar certo assim. Pode parar isso aqui. Esse aqui pode parar. Beleza. Tá entregando as placas. Tá entregando madeira. Só faltam os pregos. Os pregos já tem os 112. Então o que que eu vou fazer? Aqui. Vai agarrar só barras de metal. Placas de ferro, né? No caso. Aqui é só a placa de ferro. E eu vou criar. Acima dela. Um pilar. Um arco. É que eu já vou colocar. A estrutura. Não, peraí. Tem que fazer direito, né? Não adianta nada. Pilares. Aqui não vai pilar. Deixa eu ver. Aqui. Peraí. Deixa eu primeiro chegar até aqui. Os arcos. Não vai arco. Cai pra cá. Vira aqui. Vem pra cá. Aí aqui. Vai toda essa estrutura aqui. Pilarzinho. Espero que dê certo. Ótimo. Agarrador. Pausa. Pregos. Vamos lá. Vamos começar esse negócio aqui, ó. Volta a pausa. Perfeito. Temos madeira. Temos pregos. Começar a produzir as placas reforçadas. Que vai começar a vir pra cá. Por enquanto eu vou manter 200 guardadas. Esse aqui eu vou upar ele sempre o máximo que eu puder. Porque aí eu vou ter prego e bastante placa de ferro armazenada aqui. Aqui vai ser interessante upar o nível dele. Este aqui. Ele já tá armazenando uma quantidade legal já de pedra. Mas eu preciso começar... Tirar esse ferro daqui, mano. Começar a passar ele pra... Agora que os cereiros podem ser... Pode upar o nível deles, né? Vai melhorar muito. Vai melhorar muito, muito, muito. Tá. Produzindo pedra. Aqui tá ok. Tá tudo beleza. Quanto eu preciso pra upar de nível? Tá vendo? Eu preciso de 100 placas reforçadas e 200 tijolos. Então agora não tem jeito. Tem que esperar as placas reforçadas serem fabricadas. E eu tô pensando ainda de como é que eu vou... Fazer as casas lá embaixo. Eu preciso aumentar ainda mais essa área aqui, ó. Aumentar muito isso aqui, ó. Tem que pegar essa área toda aqui, mais ou menos, ó. Acredito eu. Mas vai ficar pro próximo episódio. Por enquanto, a gente tá indo bem. Tem que fazer um pier aqui ainda, né? Pra pegar esses peixes. Pra poder fazer essa entrega o mais rápido possível aqui dentro aqui. Mas isso fica pro próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti